Olha só, mais um get-get aqui na CAS, que é a Hoover Camera, que é um Self-Flying Personal Photographer. Olha só que barato. E aqui, na mão aqui do Prusentra, olha lá. E a ideia é que ele te acompanhe. Eu estava conversando aqui com o pessoal antes. A ideia é que ele te acompanhe para conseguir bater a foto, né? Então, vai rolar uma simulation aqui, olha. Olha lá. Olha só. E aí você consegue capturar a imagem na forma que você quiser.